Não era amor, não era, não era amor, era... Cilada, um abraço pro Bruno Mazeu. Bom, temos também aqui outro recado pra vocês que estão nos assistindo, que é uma coisa bacanérrima. O Pimpolho é um cara bem legal, né? Pena que não pode ver mulher, porque na dança ele pede pra baixar. Né? Esse pessoal é muito louco, né? O cara vem pedindo pra baixar, é uma coisa louca mesmo. É, mas só faz dentro, é só esse negócio de Pimpolho aí, viu? Tem uma coisa incrível do pagode, são as dancinhas de pagode, né, cara? Você sempre me acompanha nesse momento. Lógico que é a primeira, é a dancinha contida, né? Ela ganhava no solo do sapatinho, então aquela dança, né? Dos malandros, tipo aquela do Cacete do Planeta fazer. Era uma dancinha meio... Um pagode meio contido, que é um pagode meio que você dança mais com o braço do que qualquer coisa. Você fica assim com o braço, né, cara? Uma paradinha assim. A outra dancinha poderia ser o cara mais espalhafatoso, né, cara? Aquela galera que faz aquele... Anda assim, anda assim, marca o tempo, marca aqui. E que me lembra muito Fantasia, lembra do Fantasia? Era assim, Simone, Juliene, Cheyenne, Vanessa, Vitória, Emanuele. Parece pra nós, meu, Fantasia. Esse programa era bom, né, rapaz? É bom esse programa, hein? Marcelo, Thiago, né, parece que tem a influência do pagode no Fantasia, né? Ah, meu Deus do céu, que coisa de louco. Ah, agora, temos aqui também, por que não? Olha só, tem um desafio pra você agora, Thiago. Um e-mail do Denilson Alexandre, que diz... Adinei Tealbis, sendo que você é um cara que gosta de futebol, peço pra você fazer um hino do nosso time, o Chururubreja. Que coisa. Um time de peladeiros aqui de Guaratinguetá. Em homenagem ao quê? É o Chururubreja. Que legal esse sujeito, tá? Um nome realmente muito bonito. Peladeiros de Guaratinguetá, vamos lá. Que nome é esse? É o Chururubreja. Que nome é esse? Bebedores de cerveja. Quando ele entra em campo, ninguém vai te segurar. Porque muita bola, esse grupo vai jogar. Ele vai jogar. O Chururubreja é de Guaratinguetá. E muita bola, ele vai jogar. Esse pagode, é um pagode de playboy. Um universitário, essa é a verdade dói. A verdade dói. Ficou um lixo, assim. Ficou uma verdadeira porcaria. Não é verdade? Mas é isso. A vida é feita com porcaria também. Por que não, né, gente? Só uma mensagem final aqui pra vocês, nesse programa. Olha, meu Deus, não. Eu não posso enfrentar essa dor que se chama amor. Eu não posso enfrentar essa dor que se chama amor.